Frio, onde? Nas mãos do seu José, geladinhas com 7 graus de temperatura. Desde a sexta vez pra cá até hoje, faltei acho que uma em Caldas Novas e a outra de Anápolis, as demais todas. Foi a temperatura mais baixa do ano em Goiânia, mas Titã, que é Titã, aguenta. Grupo de pedal tem que ter nome imponente e disposição pra encarar o frio. Acho que o mais importante não é só acordar de manhã, mas as amizades que a gente vai fazer aqui, companheirismo que a gente tem um com o outro na subida, a gente vê pedalando sem de parecida. Então assim, nossa mão congelou, mas vale a pena. O esporte é democrático, a bike aceita quem quiser os mais jovens, os experientes e os principiantes. Primeira vez, achei muito bom. Eu gosto demais também de estar sempre participando assim, né? É a primeira vez de muitas, né? Que vai ter. Bora de bike. Aqui não tem limite de idade. Aquela vontade de fazer parte, de estar no meio da galera, tomou conta da dona Deuseli prontinha pra arrasar. Bom, muita gente, né? A gente conhece muitas pessoas, é muito bom. O Bora de bike fez o Adelson comprar uma novinha, zero bala só pra usar aqui. Bike zerado, esteja aqui no Bora de bike. Mas quem não tava com a bike tão zerada, teve chance de dar um grau. O Fernando tem loja de bicicletas e doou seis bikes que serão sorteadas no fim do pedal. Ele ainda trouxe uma oficina pra cá pra ajudar a galera. É só um jeito de última hora que chega, né? Os pneus vazios, os câmeras desregulados, sem freio. Então nós estamos com a equipe aqui justamente pra, de ponto de bom, pra atender esses ciclistas que chegam despreparados. E essa bike aí, pronta? O Catedral está em perfeito estado, as marchas estão reguladinhas, os freios estão perfeitos e é isso. Ele pode aproveitar o passeio à vontade. Falta o quê? Falta só lavar a bike, pelo que tá suja. Ô Carlos, eu vim de Goiânia pra cá pra aproveitar o passeio, rapaz. De lá pra cá, infelizmente sujou. Quando eu retornar pra casa, eu vou lavar, tá? Não tem problema se tá sujinha. Aqui todo mundo se sentiu em casa. Na tenda do Bem-Estar tinha até massagem da France Farm, na da alimentação, frutas e lanches do supermercado Tático. Pra turma tomar aquele café da manhã bacana antes de sair. Nossos parceiros vestiram a camisa e proporcionaram momentos deliciosos pra turma que pedalou. A fã padrão e o laboratório Atalaia também estavam aqui. E o time da Record TV Goiás lá no palco agitando os momentos que antecediam a largada. Dá lá também? Olha, já pedalei demais, viu? Só que agora eu tô com um probleminha no joelho e dessa vez eu vou passar. Mas eu prometo que na próxima, com certeza, na 22ª edição, eu vou estar pedalando junto com o pessoal. Mais um passeio de bike, dezenas de passeios que a Record já fez. E agora em Aparecida, né? Só alegria agora nesse domingo. Um pouco frio, mas já vai esquentar. As repórteres Natália Mendonça e Luciana Brás comandaram a festa. Colocaram até o prefeitão de Aparecida pra puxar o alongamento. Sete, dois, nove, dez, tirou! Depois vou atrás, hein? Um, dois... E eu bati um papo com ele que tá por aí dando exemplo. Não só apoiando iniciativas como o Bora de Bike, mas também mostrando que é possível mudar de vida. Eu tenho incentivado muitas pessoas a praticar atividade física. Seja correr, seja malhar, seja andar de bicicleta. Nós temos várias ciclovias e hoje nós estamos num parque aqui lindo, maravilhoso. Um dia um pouco frio, mas tá muito gostoso. E eu tenho certeza que as pessoas de Aparecida vão cada vez mais entender isso. Isso tá melhorando a qualidade de vida, melhorando a saúde. A gente pensa em saúde só pensando do ponto de vista de quem tá doente. Mas quem é saudável é um doente em potencial. Então praticar atividade física é fundamental. Então junto com a TV Record, a Prefeitura de Aparecida, tá fazendo um evento muito bacana. Então chega de papo e bora. Concentração preparada e a Gleice também. Vamos esquentar, aquecer, né? É o que eu espero. Tá um evento engelado, mas sozinho tá bom. Tá ótimo pra vedalar. A turma do Bora de Bike saiu do Parque Municipal Eumar Arantes Cabral, na Vila Alzira, sentido Anel Viário. O percurso era de 12 quilômetros, seguro e acompanhado pela SMTA. E tinha um segurança extra também. Mais da metade do percurso já era, hora de parar pra descansar um pouquinho. O ponto de hidratação da Unimed foi no Parque da Criança. E tem alguém cansado aí? Tô inteirão, pode dobrar o percurso aí que é top demais. E olha até o seu Marcos aí, gente. Chefe também dá exemplo. O diretor executivo da Record TV Goiás puxou a turma do pedal. É um evento que já se consolidou na Record TV Goiás, um evento que já caiu no gosto das pessoas, já virou calendário, não só na cidade de Aparecida, mas em outros municípios. E a gente fica muito satisfeito de realmente fazer com que as pessoas venham se aquecer, venham levantar essa bandeira da saúde, do esporte, da pedalada, que faz muito bem. Trajeto retomado e depois de uma hora de percurso, missão cumprida. Seis sortudos ainda voltaram pra casa pedalando bikes novas. Maravilhoso, porque eu vim de Barra do Garças, Mato Grosso, pro evento. Vim de longe. Isso, meu namorado me convidou e aí eu acabei vindo pra poder participar. No ano passado também participei. E é isso aí, 20 quilos, vou embora, né? E a saúde é o que importa, né? E o ciclismo sempre aí contribuindo. E os dois agora de bike novas. É, com certeza, agora pedalar mais ainda. E aí E aí E aí E aí E aí